Se você ainda joga suas cascas de banana fora assim como ele, pare agora! Você está jogando fora um poderoso fertilizante para as suas plantas. A casca de banana possui um alto teor de potássio, além de manganês e outros minerais como sódio, cálcio e ferro. Mais de 90% de uma casca é formada por material orgânico nutritivo, composto por lipídios, fibras, proteínas e carboidrato, elementos essenciais para uma planta. O potássio, que é o mineral mais abundante na casca de uma banana, ajuda a transportar a água e os nutrientes entre as células da planta. Ele também fortalece o caule e protege as plantas contra doenças. Para produzir seu fertilizante, basta picar a casca de 5 a 6 bananas em pedaços pequenos. Mas como esse vídeo é meramente ilustrativo, vou usar apenas uma casca. Depois, leve para ferver com 1 litro d'água por 15 minutinhos. Quando estiver frio, acrescente mais 1 litro d'água e está pronto para o uso. Agora é só borrifar as suas plantas uma vez por semana e esperar a mágica acontecer.